E vamos chegando trazendo as informações do cenário policial da região e agora as ocorrências entram em destaque. Num oferecimento, olha aqui, o time VIP de parceiros está destacado na nossa tela interativa vertical. E não tem como eu não falar de produtos exclusivos de alto padrão que você só encontra na Energy Luz Design. Está vendo aqui que loja modelo? Fica em São José. Passe por lá, conheça essa loja e eu tenho certeza que você vai se encantar. Se você está pensando em construir ou reformar, olha onde você pode fazer as suas compras. Espíndola, materiais de construção. Eu não sei onde fica? Não tem problema não, eu te falo agora. Avenida Coleira, é ali no centro de Tijucas, é entre o bairro da Praça e centro. Tem gente que fala que é praça, tem gente que fala que é centro. Mas é bem tranquilo achar na Avenida Coleira um prédio bem bonito também do Espíndola Materiais de Construção. Porque você tem facilidade em pagar tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Posto Chiquinho é aquele posto que fica no coração de Tijucas. Você abastece e sente a diferença na hora. Sabe as vezes assim, aquele carro que está dando uma engasgada. Pode ser combustível irregular, combustível ruim, melhor dizendo. E de certa forma, combustível de qualidade e procedência é no posto Chiquinho. É alta qualidade. E o Titico Despachante, está aqui ó. Conhece o Titico? Esse é o Titico. É tranquilidade, é segurança, é agilidade. E o melhor de tudo, você já conhece. Titico Despachante, região central de Tijucas. Bora de informação. Vou trazer agora tudo aquilo que aconteceu neste cenário policial da nossa região. E já começamos falando de operações, hein gente? Preste bem atenção. Operação Cerco Fechado. Seis pessoas foram apreendidas, presas. E também teve apreensão de armas, de drogas e de bicicletas furtadas. Na noite de ontem, a operação Cerco Fechado resultou na prisão de seis pessoas e na apreensão de armas, munições, drogas e bicicletas furtadas em Balneário Camboriú. A ação, coordenada pela polícia, avisou combater o tráfico de drogas e a receptação de produtos roubados na região. Um casal foi pego em flagrante por posse ilegal de uma arma de fogo, munições, porções de cocaína e quatro bicicletas com registro de furto. As investigações apontam que as bicicletas foram recebidas em troca de drogas. Na Avenida Atlântica, quatro homens foram detidos na faixa de areia da praia, acusados de tráfico de drogas. Todos os detidos já possuíam antecedentes criminais e a prisão foi efetuada após um período de monitoramento das atividades suspeitas na área, culminando na ação coordenada da polícia, que levou à detenção dos envolvidos. Viu só, né? A polícia está fechando o cerco. E essa realmente foi uma operação com este nome, Cerco Fechado. Um homem de 47 anos estava com o mandado de prisão em aberto, sabe pelo quê? Pelo crime de estupro de vulnerável. Mas ele se deu mal, a polícia agiu e conseguiu fazer a sua prisão. Na tarde de ontem, a PM prendeu um homem de 47 anos em Balneário Camboriú, que tinha um mandado de prisão ativo pelo crime de estupro de vulnerável. A captura ocorreu após diligências na rua Samuel Rocha, no bairro São Judas Tadeu. Segundo informações da PM, a operação foi conduzida com precisão e descrição, garantindo a segurança da comunidade local e dos agentes envolvidos. O homem foi localizado e detido sem incidentes, sendo imediatamente conduzido ao complexo penitenciário de Itajaí. Se deu mal. Já está no presídio. Mais uma operação de destaque na nossa região. Mais uma investigação de golpe milionário. E eu não estou falando de pouco dinheiro não, hein? 90 milhões em golpes. E sabe como esses criminosos agiam? Eles invadiam os celulares das vítimas. Ontem, o Cybergaeco, em conjunto com a Polícia Civil, deflagraram uma operação contra três organizações criminosas, especializadas em fraudes cibernéticas. A ação coordenada envolveu o cumprimento de 34 mandados de prisão preventiva e 73 de busca e apreensão em sete estados brasileiros. De acordo com o MPSC, as organizações são responsáveis por mais de 250 fraudes cibernéticas somente em Santa Catarina, movimentando aproximadamente 5 milhões de reais em transações suspeitas no Estado. Nacionalmente, estima-se que o montante das fraudes ultrapasse os 90 milhões. Os golpes conhecidos como mão fantasma e falsa central de atendimento envolvem a invasão dos celulares das vítimas através da indução à instalação de programas maliciosos. Com acesso aos dispositivos, os criminosos realizam transferências bancárias das contas das vítimas sem o consentimento delas. A Polícia Civil informou que as atividades continuam para determinar como os criminosos conseguiram acesso aos dados dos correntistas e qual a extensão do dano causado às vítimas em todo o país. Está vendo, né? Uma grande operação aí que desarticulou essa quadrilha que invadia celulares. E aí fica um alerta, gente. Um alerta muito grande. Sabe quando você recebe um link assim no teu WhatsApp, por exemplo? Tomem cuidado na hora de clicar. Entre os golpes mais comuns, a gente ouve falar ali, né? Ai, você ganhou tanto, receba o seu prêmio, tem tantos mil para você sacar, clique aqui. Gente, se dinheiro caísse do céu, nós estaríamos felizes da vida. Que caia na minha conta, né? Mas não o golpe. Bom, olha só, mais um caso de furto ao supermercado. Desta vez, o cidadão tentou furtar peças de contrafilé. É, churrasco estava garantido, né, cidadão? Mas, se deu mal, foi detido por furto. A polícia militar foi acionada ontem para atender a uma ocorrência de furto em um supermercado localizado no bairro Centro, em Brusque. De acordo com relatos da segurança do estabelecimento, um homem foi detido após tentar furtar duas peças de contrafilé do local. Os seguranças conseguiram conter o suspeito até a chegada das autoridades. O autor do crime, identificado como um homem de 27 anos, foi preso em flagrante pela PM e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Brusque para os procedimentos legais. Fechou, né, gente? Tem muitas outras notícias no vipsocial.com.br. É claro que você vai ficar bem antenado ali e atualizado. Um novo oferecimento desse time VIP de parceiros que está destacado na nossa tela interativa vertical. Energia e Luz Design, Espíndula Materiais de Construção, Posto Chiquinho e também Titico Despachante. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri